I see a light in your eyes I'm going to show you a good poliment and today I'm going to show you how to do a hand I'm going to show you from the pre-poliment until the pós-poliment correct? so let's go the pre-poliment that is important is lavar well your car with a good luva and a neutral sabon of good quality after doing your car I recommend you to make a good descontamination of paint I use this clay bar here this clay bar is a novelty this is a clay bar this is a clay bar as you can see it is very easy and easy to use but if you don't find it you can also find it the clay bar convencional that is the mass for the descontamination of paint correct? so you must make a good descontamination of paint after washing after washing and contaminating the paint secar well the car it is very important secar well the car because if you don't secar well the car you don't secar well you can see it then you can see it then you can see it 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 okay you can see it 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 good because in the right to be sponsored it's called um bom brilho, correto? Então vamos só recapitular aqui para ficar bem certinho para vocês. Passo a passo a mão, vocês vão ter quatro panos. Um pano para a massa de polir, um pano para o refinador, um pano para o líquido lustrador e um pano para poder aplicar a cera. Antes do polimento, o que eu indiquei para vocês? Lavar bem o carro, como eu mostrei para vocês com uma boa luva. Descontaminar o carro com a Klebar ou com esse daqui, mas é importante fazer a descontaminação antes do polimento. E por fim, secar bem o carro com um bom pano, correto? Esse é o passo a passo para que você possa fazer em casa. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí na descrição. Perguntando alguma coisa, quais produtos você quer utilizar, perguntando se tem algum outro produto de outra marca, perguntando quais marcas são boas, pode mandar aí que eu respondo para vocês. Sempre estou aqui tentando ajudar todo mundo. Beleza? Espero que você goste aí do vídeo. Se você gostou, curte e compartilha com os seus amigos. Deixa seu like e seu comentário aí embaixo. Grande abração a todos. Tchau, tchau.